É algo realmente preocupante, o número de desaparecidos no Brasil. Mas o que chama a atenção nessa informação, que você vai acompanhar junto com a gente aqui no JR23, é que 35% das pessoas que desaparecem têm a partir de 17 anos. Nós temos o caso aqui do garoto Wesley, temos também o caso do seu Miguel Berdu, que são casos da nossa região que repercutiram em todo o Brasil. Mas esse sofrimento das famílias, ele também é infelizmente vivenciado por muitos em todo o país. E você vai acompanhar agora, 7 horas e 7 minutos, joga no telão da notícia. Essa é a lembrança mais viva que Damiana tem da filha, Andressa. Ela não tá, eu faço tudo por ele. Só que ela é mimada. Romeu era o cachorrinho dela, filhote ainda, quando a mãe viu a filha pela última vez, há quatro anos. Foi umas cinco horas, ela saiu assim pra brincar e subiu. Deu nada. E até hoje, sem rastro. Nem rastro nenhum. Quando desapareceu, Andressa era uma menina ativa, de 10 anos. Ria muito, conversava, dançava. Enquanto ainda espera a filha, Damiana coleciona retratos. É como se ela ainda estivesse aqui. O tempo tá passando, ela tá crescendo. E até quando? Com 10 anos eu falei que eu ia fazer o aniversário dela com 15 anos. Mas cadê? O Brasil registrou mais de 60 mil desaparecidos na última década. O estado de São Paulo concentra o maior número, cerca de 30 mil pessoas, 20% crianças. O desaparecimento faz muitas vítimas. As famílias sofrem e ainda hoje precisam bater em muitas portas pra conseguir ajuda. Hoje em dia, na prática, quem faz a busca das crianças e adolescentes que desaparecem são os próprios familiares. São mães e pais que vão até o IML, que vão nos hospitais, fazem uma verdadeira peregrinação para tentar encontrar as crianças e adolescentes que desaparecem. Nós precisamos, de fato, que os órgãos públicos estejam mais atentos, mais atuantes nessas situações. E essas famílias precisam receber também assistência psicológica e social do poder público através dos centros de referência da assistência social. A recomendação é que os pais fiquem atentos ao comportamento dos filhos, às redes sociais deles e que falem sobre o assunto com as crianças. Enquanto isso, Damiana segue, esperando, esperando, exatamente como tem feito há quatro anos. Eu já sonhei ela batendo na porta, chegando. Mas essa esperança eu tenho. Até quando eu não sei, mas até a minha morte eu tenho. Pode durar cem anos, mas esperança eu tenho. E ela vai aparecer. Pois é, sofrimento muito grande das famílias.